Esse é o nosso Rio São Francisco, esse é o nosso velho Chico, e agora é o nosso belo Chico. É o nome do projeto meu, Tagino Bondinho, Roberto Malvez, Gogó e Newton Freitas. Nós três juntos realizamos um projeto maravilhoso em homenagem ao Rio São Francisco, mas muito mais. É a forma que você se expressa através da música, a convivência com o Rio São Francisco através da música, a gente expressando os costumes, os mazelos também que acontecem com o nosso Rio ao longo desses anos todos, o encontro com o Rio do Ribeirinho, a vida que corre junto com o Rio São Francisco durante esse trajeto imenso desse nosso belo Chico. Então nós resolvemos preparar esse projeto, um cunho didático também, onde a gente vem para acrescentar. O acervo do Rio São Francisco agora vai ser encontrado nas melhores lugares do Brasil, nas bibliotecas, nas escolas. As crianças, os jovens vão ter acesso a esse trabalho, com esse conteúdo todo nosso. São músicas escolhidas a dedo, músicas compostas também com esse propósito do Belo Chico. Então quero convidar vocês para navegar nas águas do Rio São Francisco, do nosso Belo Chico, através desse nosso trabalho. Virou disco, com conteúdo didático, com todas as informações necessárias relacionadas a cada música, a cada canção composta e usada no disco. E também virou clipe, tem no canal do YouTube e virou também live, que a gente teve o prazer de gravar no meio do Rio São Francisco, na Barca Nina, cantando a nossa alegria, a nossa festa, o nosso pedido e o nosso agradecimento a esse Rio tão maravilhoso. Nos canais do YouTube, está Gino Gondim Oficial, Nilton Freitas Oficial e TV IRPA. Então você pode assistir a qualquer momento, vamos ganhar o Brasil e o mundo com essa ideia nova. É, é, convivência com o Rio São Francisco através da música. Belo Chico, e nasceu essa canção aqui. O Belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. O Belo Chico, onde tu navegas, eu navego, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. A luz do sol, vou te beijar e te acordar feliz. O Belo Chico, onde tu navegas, o Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar.